Tem até demais Peguei outra, 6 gente, 6 Já passei na minha cota, minha cota era 5 Olha essa daqui, é da maceta É muita sardinha, gente, olha só É, cada uma bonitona Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Pessoal, hoje a gente vai passar a tarde aqui na beira do rio Pescando e também vamos fazer um acampamento Porque o tempo, como vocês podem ver aqui atrás Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas está um pouco nublado E para não pegar chuva, como das outras vezes que a gente faz essas aventuras A gente trouxe uma lona Então vamos fazer aqui um acampamento improvisado Com essa lona aí Que vocês estão vendo E também vamos pescar sardinha de caniço Aqui mesmo na beira do rio Já está até mexendo ali água Não sei se vocês estão conseguindo ver Tudo isso aí é sardinha Então vou mostrar um pouco para vocês da nossa aventura Espero que vocês gostem Não esqueçam de curtir o vídeo Para me ajudar logo aí no comecinho E agora sim, vamos lá Começar esse vídeo Provavelmente, né? O tempo está um pouco fechado E a dona Maria é carapanã Está cheio de carapanã aqui em mim E a dona é grande, né? Vou barrar aqui, ó Mais alto? Não, está bom A gente vai esticar ela Você é papai Já Ó, gente E assim ficou o acampamento, né? Improvisado Para caso chovesse A gente tirou uma vara E botou de um lado para o outro Porque a corda não ia dar certo Então ficou assim A gente não vai dormir aqui, né? É só caso chova Tem um lugar para se proteger, né? Exatamente Eu sofri com a chuva de novo Gente Não estava filmando Mas o Charles acabou de puxar Essa sardinha aqui, ó Foi tão rápido Que não deu nem para filmar para vocês Esse aqui já vai para o feito, né, amor? Já Com certeza Deixa eu guardar Gente Lá onde estávamos pescando Perto do acampamento Não estava tão bom assim Para a sardinha Então o Nathanael está levando a gente Em outro local ali Para ver se a gente pega algumas Quer ficar com uma aí, Charles? Não Está preparada? Preparada Gente, o Nathanael está balançando a banha aqui do tambaqui Para chamar essa gente Que chama a gordura, né, Nathanael? A gordura do peixe que chama E a gente vai Só espera, agora Vamos só esperar Vai chegar, né? É E a gente vai usar a banha também como isca Como ceva e como isca Para botar no azão Ó, já vou eu E Saiu? Saiu nada Olha aí, gente Primeira sardinha do Nathanael Primeira sardinha Ai, é por isso que tu não gosta de cascar de caniça Não, olha só que engato que sofre É porque é melhor É melhor de me ligar É melhor de De virar com o filho Do que para enrogar as caniças Olha aí, gente Outra Sardinha que o Nathanael pegou E eu estou agora nenhuma Eu vou trocar agora de método E vou usar a linha Agora eu tirei o panema Só para tirar o dela agora Falta só eu Até agora eu dei um Mas vai vindo Ai, eu peguei uma, Charlie Eu peguei uma Olha, Charlie Ai, eu não acredito Meu Deus, que emoção Olha, gente Ia viram essa sardinha Pescada de linha Agora eu peguei o truque Ai, que legal Ai, caramba Olha, Charlie Como ela é linda Ai, meu Deus Não ia perdendo Agora sim Ela também Eu tirei a pia Ela tem que ficar boiada Se você for deixar ela aí Por fundo Ela nunca vai pegar mais Não é que deixa ela aí Por fundo Boa, é que eu ia para isso Olha Engatou, engatou, engatou Saiu Demagado Puxa aí para mim A segunda foi embora Falei para ti Que está baixo Que eu tirava o panema Ai, eu nem acredito E a emoção de pegar Nossa, demais Muita emoção Parece que ele fosse o peixe maior Sardinhazinha Eu fiz essa bichinha aí Vem meio caixinha de mim Essa lacura Não é rola tudo E ela soltou Caraca, Charles Olha Segura ela bem segura Então ela vai soltar Olha aí A mãe já está brotando aí É uma amostra de uma sardinha Né? Vai virar a lua Vai virar a lua Daí é por feito, né, chefe? Já, já Se tiver essa folha da bananeira Para enrolar ela Pois é A mão aqui para trás Está bacana para mim Eu queria um pedaço de linha Quero Anzal eu tenho aqui Puxa lá Puxa lá Puxa a pele Puxa a pele Fica de olheta Puxa 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 Pronto Pode parar aí Está parado aqui Cadê, Tati? Peraí Deixa eu tirar aqui Lanzão Ó, gente A minha é segunda O Nathaniel já pegou tudo isso aqui Eu só peguei duas O importante é que está pegando Cadê a linha, Andai? Sei lá, porque tem um nervoso Que eu não sei de onde deixei a linha Eu acho que Eu joguei para aí, ó Isso aqui é dele, ó Peste Eu ia agora para cá, para trás Está indo para a tua Pede, sim Dá essa ponta para lá Puxa Puxa Tá bom, Nathaniel? Não, pode puxar que eu vou cortar aqui Já? Não, pode deixar Vamos lá Aqui eu tenho um anzol Já, a gente tem ouvido Eu peguei outra Está filmando? Três Eu também peguei duas Agora que eu puxei duas Pessoal Tati, eu vou puxar três A Nathaniel está prechecando uma de sardinha É agora que eu puxei três Pegou? Pegou? A praia está melhor do que eu, pessoal Peguei uma grávida agora Pegou? Peguei aqui, ó Aqui atrás Pessoal Pessoal, agora que as sardinhas chegaram, pessoal Agora é só Dá aquele do joga Que o cara botou, jogou E o peixe já vem Peguei outra Olha, a minha foi grande Qual é a sensação? Ah, é maravilhosa Maravilhosa Tem que ser rápido, gente Essa é a única pescada que ela está de onde tinha feito ainda Essa aqui Essa pescada de sardinha Jalinha de mão Caraca Ele já era aqui, ó E ele não está com vergonha, não Está batendo Vou deixar a água aqui três preparada E aí já pisca, peça Ah, isso que é que o peixe chegaram agora Agora é que eles se acordaram, ó Dá mais risca aí, Tatiana, que acabou Acabou o tempo? Cadê aí, ó Olha, põe Pegou, Tati? Foi debaixo do queixo? Embaixo do queixo Ah, nem comer Caraca Que legal Tatiana, joga essa garrafa Ai, calma que eu estou com parada A garrafa aqui, ó Joga essa garrafa pra cá Quer isso, Pichar? Quero Deixa eu mandar um apete aí Olha, olha como está Parece que é chuva aqui Olha a policidade que já tem Bora, seu Isaac Vem pra cá, seu Isaac Caraca, tem muito aqui, seu Isaac Esse negócio aqui está bonito Mas se você jogar fora do bote Aqui na frente da Aqui pela frente do seu pé, ó Eita, aí Olha Quanto, Netanel? Quanto é com essa? Quatro 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 Dona Márcia, vem pra cá Que você vai amar Até eu estou pegando Peguei quatro Quatro não Eu peguei cinco com essa aí Cinco com essa É só o do joga, Dona Márcia Eu estou só conferindo Eu peguei só duas Por aqui Por aqui, ó Por aqui, ó É por aqui, ó Parece que ela é boa Essa daqui, pessoal Parece que ela é de Sardinha Que irmão A febre A Tati Estava até com febre Até passou a febre dela É Não estou mais sentindo nada A Tati Estava pegando Peguei outra Seis, gente Seis Já passei da minha cota Minha cota era cinco Só que a Tati Era cinco sardinha Agora já tem dia Tem feio, né Então a meta dela já acabou É Que vinha agora é lucro Olha O Charles pegou uma aí, gente O Charles está aí por trás da câmera Mas está só pescando Escondido ele está pegando Já está escondido O Charles está pegando peixe, né A gente tenta de todo jeito Até filmando A gente está pescando Vou amar meu cabelo Porque já não dá mais Para ficar assim Daqui a pouco só está pitiu Daqui a pouco Você está vendo Minha sardinha Caralho A gente fica mais esperta Do que eu agora Olha, Charles Peguei outra Não tem mais nem conta A gente imagina Sete Já perdi Foi a conta Já de conta Estou pegando Nossa Que pescaria gostosa, gente Uma pescaria animada Que legal O Charles está por ali Mas está de vez em quando Para arrancar uma Olha essa daí Fazendo graça Na nossa cara Olha essa daqui É da maceta É grandona Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma como é que solta Solta ali dentro da panela A Tati é assim mesmo Espirro da Tati Se o cara estiver assim Se o cara estiver com meio metro O cara fica quase surdo É que eu não consigo espirrar assim Devagarzinho Não consegue espirrar Espirrar normal Baixo, né? Aham Não sei por que o papai não vem para cá Com a mamãe Porque ele quer pegar sardinha Ele se encabulou ali com a sardinha de lá Não Se o peixe está para cá Não está falando que o peixe está aqui Porque ele falou que lá está muito Aqui está muito fácil É, ele gosta da dificuldade Mas não é não É porque Ele tem medo A mamãe não sabe nadar O papai tem medo A tua mamãe não sabe nadar Sabe não Mas aquele bote não vai alagar não Pois é Ele não queria nem trazer ela com medo Ah é, por isso que ele estava perguntando dela Ele perguntava dela Tu vai, tu vai Tu quer ir pescar Aí um inchado O cabelo remonde ficou lá Olha aí gente Tanto de sardinha É a senhora que pegou Que ele está rindo lá Que a dona mata Poxa, olha essa mão Tudo isso foi eu que peguei sozinho Eu acredito que sim Tem mais grandona aqui Já quero vir acampar aqui Se eu for fazer tem que fazer logo A gente encher, né A gente encher, né Porque daqui Se o rio botar Para encher mesmo Daqui um mês A gente vai tentar fazer Esse final de semana Vamos Aqui Acho que ainda tem água Final de semana Ali é muito bonito Para fazer onde eu estava falando Para o seu Isaac Ali lá É mais fechadinha Aí fica um acampamento aberto Perdi uma sardinha graúda agora Bora deixar a sardinha e perguntar se o Isaac quer fazer comigo Seu Isaac que vai fazer o frito para nós E aí, pegaram quantos vocês? 15, 15, 15 cuia d'água Olha o tanto que tem aqui Olha o tanto Rapaz, não, só lindo Eu acho que eu estava patendo e gritando Olha aí Olha aí Poxa, ela estava só assim Só desjogando É? Olha, gente O seu Isaac está fazendo fogo ali Para fazer a sardinha A gente vai fazer frita Vai ser frita ou consigo a sardinha frita, né? É, frita Frita E eu vou já ajudar aqui a dona Amada a tratar Enquanto a gente vai ficar aqui fazendo a comida O Nathanael e o Charles vão pescar novamente E ainda tem mais sardinha aqui na canoa Olha aí, pessoal Nossa, a comida da sardinha Esse é o segredo da sardinha É que é assim, né? O cara vem com a banha e volta com a banha no corpo O pitinho todo no corpo Tem mais aqui, ó É isso aí, pessoal Nós vamos já ali, dar uma volta ali de novo E daqui a pouco nós estamos aí Para comer a sardinha frita Vamos dar uma mala aqui Pensa no peixinho bom de escamar e sardinha, né? É Mas que essa faca é porque ela é muito amolada Eu tenho medo Mas a gente não escama assim Tão devagarinho uma sardinha É verdade É porque a gente fica assim um pouco assustada, né? Uhum A menina acabou de mostrar um corte monstro É, o Nathanael se cuidou com essa faca, gente Que tá aberto o dedo dele Ele não foi pegar um ponto, né? No hospital, né? Tá aberto, aberto o corte Me custa, Sará Uhum Tá aberto, né? É o fósforo, tá aqui, ó Vai ver? É o fósforo, tá aqui, ó Tá bom? Olha a gente aí Dessa vez eu não esqueci Vamos lá A óculos Toma ali, já ficava pra cá O quê? O óculos O óculos O daí, nós estamos preguiando Tá aberto, tá aberto? Vou já cuidar ali de cobrir Tem até demais E ela já tá um pouco molhada Ou vejo que tá saindo água, né? Quando ela tá esquentando É, molhada Eu vou tirar esse daí, né? Ah E pode quebrar isso, né? É, tem que botar o que não quebre Aquele negócio lá é pesado, vocês aqui? Qual? Como chama aquele negócio lá? É frigideira aqui É frigideira, mas tem outro nome Não sei Tirado de trator Cacho É pesado Aqui, ó, ligado Aqui tá, original Pera aí Se ele não rolar Tem que tirar a cortura do pó Meio de sobrevivência aqui Eu vou tirar pra gente topar na ponta, né? Uhum A gente coloca dois Aí mais dois E coloca a vasilha em cima Pra fritura É, e aí vai ser rapidinho Aí, pra ficar tudo igual, né? Uhum Aí, só quando botar Tirar dos lados aqui Pra gente não tropeçar E não sair em cima, né? Pra gente não tropeçar E não sair em cima dos lados Que tá correndo, né? Uhum Isso a gente tem que imaginar, né? E marcar aqui o foro e bora? Era o que? Macacão de cheiro, né? É Você vai querer dessa também? Vou mesmo Eu achei ele bem grande Pra ser macacão de cheiro Você quer que eu botei a coisa? Não, eu vou já Já vai me dar pra lavar Tá Deixa eu dar um sal Não, pra beber Você não quer não? Ah, eu quero Eu sei que era uma Se eu for pôr lá e sair Eu vou comprar lá Lila do Bacalã Ah, a saída do Lila do Bacalã É bom? Aquele lá da praça Uhum Olha aí, gente Se eu já que começou a fritar as sardinhas É bom que esse negócio cabe bastante em peixe Tá bom já, né? Já Quer que você botar mais óleo, será? Não, tá bom Tá bom? Tá bom Tá bom de peixe, né? Uhum Eu tô baixando o fogo pra não queimar E a sardinha é o peixe que frita muito rápido, gente Muito rápido mesmo Só que eu nem sou pra mim A sardinha já improvisou ali um garfo pra ele Virar o peixe Tem gente que não trouxe garfo e nem colher Sempre tem que esquecer alguma coisa Trouxemos a lona, mas esquecemos as colheres Já vem, né? Já, tô vendo Ó, gente, já tá pronto Rapidinho Deu nem cinco minutos, né? Deu não, a temperatura tá alta A temperatura tá bem alta E essa aqui é o peixe que frita muito rápido Ela é pequenininha, né? Uhum Se o peixe que ele tem de pequeno, ele tem de gostoso, gente Ele é muito, muito gostoso Saboroso Deu escorrer a gostura, né? Uhum Pronto É, gente Infelizmente Não vai dar pra gente comer o peixe aqui A gente preparou Fritou Limpou o peixe todinho Mas não vai dar pra gente comer aqui Porque anoiteceu muito rápido Quando a gente tá assim dentro da floresta Na dentro da mata Rapidinho anoitece Aí vai ficar uma imagem ruim Se a gente gravar pra vocês Então a gente decidiu não gravar, tá bom? Agora a gente vai pra casa Primeiro a gente vai passar ali Com o meu esposo, o Charles Que ele foi olhar umas malhadeiras Pra ver se pegou alguns peixes Fora essas sardinhas, né? Que a gente pegou de linha E eu vou mostrar pra vocês também O que eles pegaram de malhadeira, tá bom? Achamos ali os dois perdidos E aí, quantas sardinhas? Rapaz, mais de um cento, ó Sério? Caramba Tá aí, ó Pode conferir Pode conferir aí É uma raquinha matando bonita É uma raquinha matando da rua, né? Meu Deus do mundo Graças a Deus Olha a Charles O tanto de sardinha Olha aí, pessoal Aí, rapaz O meu parceiro aí, mano Dá tempo Aí ele achava a graça Que a sardinha pular lá em cima Nossa, um monte de peixe Bota, sai fora Porém, a gente já vai Vai lá, nem tem pontinha de comer Porque tá escurecendo já Já É muita sardinha, gente Olha só É, cada uma bonitona Poxa, quantos tu puxou já? Puxou bem mais de 20? Puxou mais, né? Rapaz, puxou mais de 10 Oi? Aí depois que eu dei o canhinho Você pediu, não, meu parceiro Fica logo com esse canhinho Eu achei a canhinha de mão Mais fácil Parece que a gente sente mais Quando ela tá pegando, né? Rapaz, quando eu disse Rapaz, ele tá O negócio do bichão Não tá dando certo, não Ele, rapaz, bora Eu vou passar outro material Pra ele daqui Eu vou pescar com o outro Passar o canhinho dele Parece que deu uma sorte Toda hora A sorte do pescador Ele tá escurecendo E eu gritando pra ele Bora, Charles Bora Só ouvia o outro Do outro lado Do outro lado Já Vamos pra casa Eu vou tomar outro remédio Acho que eu tô pensando Que eu saio de novo Que eu saio de novo Que eu saio de novo Tá bom Tá bom Ah, eu tenho mais uma bolacha Dessa aqui Gente, eu não consegui Finalizar o vídeo Pra vocês Lá naquele ambiente Que eu estava Mas estou finalizando agora Pessoal, lembrando Que nesse vídeo Eu estava bem gripada Estava com febre E ainda estou Um pouco ruim Dá pra ver pela minha cara De abatida Mas estou melhorando Graças a Deus Então Me desculpa aí O funga funga No microfone Porque eu estava gripada Mas mesmo assim Valeu a pena a aventura Amei cada parte Principalmente a parte De puxar a sardinha Foi muito legal Gostei bastante E é isso aí, gente Não esqueçam de curtir o vídeo Comentar aqui embaixo O que você achou do vídeo Compartilhar Porque isso me ajuda muito Na divulgação do canal E se você é novo por aqui Não esqueça de se inscrever E ativar o sininho De notificações Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo